Essa canção tem 31 anos e faz 25 ou 26 anos que foi gravada. Eu sempre usava essa canção nos retiros para contar a história de Jesus ao violão. E gostavam tanto, tanto, que acabaram pedindo que eu gravasse. Eu gravei, ficou muito bonita, Deus o Tenha em Bom Lugar, Wilson Mauro, fez uma orquestração belíssima naquele tempo. Continua sendo uma das minhas melhores canções.